LoL Que isso? Ah, as Ferraz, esses caras, mano Longe pra caralho Tchau Bora Paladino Vargas Venham muito mais Venham Minigun Beleza, vamos embora Toma Cadê os caras? Cadê os caras? Pega Caralho, como disse que se eu entrar aqui Não, sempre tem umas coisas mocadas Não tem? Pô, não, Fox Sai daí Caralho, caralho Ixi, e agora? Ah, a gente tá quase lá já Água suja Água suja? Não Posso ir fazendo as sidequests e o New Vegas ao mesmo tempo E lá Caralho, são tipo bombas nucleares O cara tá jogando Mini bomba no cara Caralho Olha isso Salvar E na última vez eu morri Caralho 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 Eita, olha lá Vox E conseguiu Nossa A democracia não é negociável. Cheguei da sala. Infect abastamento de água na pureza, ou não? Ahn... Você viu isso? Assassin's Creed III, é você? Vamos lá, simbora, tem que alcançar a sala de reto pureza. Pronto. 65 XP, por que mais? Ah, eu tô arrumando meu bagulho. Cela de microfuso. Vamos lá. Demorou, demorou, pode vir. Vamos lá. A gente alcança aquela porra, vai. Vamos lá, se eu consigo ter mira. Não, no Fox não, tá louco? Não, tá real? Como assim tirar no Fox? Você viu que tá louco? Ai, ai. Que pariu, mano. Ai, ai, ai. Help, help. Soldado ferido, soldado ferido. Vamos lá, cadê vocês? O que é isso? Ahhhhhhhh. Haha. Wow. Nessa sala que eu vim aqui lá não tinha nada. Quer ver que agora tem? Não, não tem não. Os caras vêm pra cá, nem pra encher de coisa. É isso aí, Fox. É nóis. Cela de microfusão. Ok. Minha de pulseladro magnético. É isso aí, mano. Vão tudo pra cova. Vamos lá. Uh. Nossa, ele lançou. Cuxote, Cuxote. Olha o cara fugindo. Não adianta não, mano. Piedade pros fracos. Ainda mais vocês que mataram meu pai. Seus filhos da mãe desgraçada. Foi escroto aquilo. Vocês sabiam disso? Oh, é nóis. Ih, topou. Minha bala tá acabando. Ahn... Deixou trocar de arma, então? Laser galt. Cadê meu minigun? Haha. Nada de pegar leve. Agora é o horário de gastar bala. Haha. Você de novo? Sim. Eu não posso dizer que estou surpreso. Você e sua ilusão parecem hellbentos em destruir tudo que o nosso governo tem que conseguir. Não há nada que me impedir de te matar esta vez. Vamos acabar isso. Olha, eu não quero lutar. É verdade. Você não tem que lutar. Só estande aí. Ou será mais rápido e talvez seja menos doloroso para você. Ahn... Sério mesmo? Você sabe que isso não vai dar certo, né cara? Tchau, doutor. Idiota, né irmão? Amadora Tesla também? Ahn... Vamos ver quem vai então. Se eu for da foto. Ahn... Ahn... Me dá essas balas. Ahn... Ainda nem precisa ver. Motriz de energia, carga de elétrons, laser gaunt. Vou melhorar... Vou arrumar a minha, pera aí. Laser gaunt... Cadê o doutorzinho? Ahn... 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 Doutor, e aí? Por que vocês não me deixam... Eu... Saquear o cara? Aí... Pistola, laser do céu não... Uniforme do coronel... Ahn... Meu Deus... Vamos limpar a área. Vamos lá. Tem alguém aqui ainda vivo? Pelo jeito não. Tem um soldado mocoroso, não? Acho que não. Vamos voltar lá. Hum... Tá, eu... Que daí eu vou terminar esse jogo aqui... Tipo... Vou zerar... Normal... Daí eu vou colocar lá... Fala de três... Sai de costas. Entendeu? E... Tê, 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 tê... Não tem tempo. Tem que ser feito agora... Ou o dano vai ser catastrófico. Bem... Muito obrigado por celebrar. Um de nós vai ter que entrar lá... E virar o dano. E quem faz isso... Não vai sair. Não é exatamente como eu imaginava sair. Você sabe? Então... O que nós devemos fazer? Tirar as peças? Eu farei. Sim. Vem pessoal, agora... Eu vou morrer. Entrada de filtro. Eu poderia introduzir o negócio... Mas eu não vou não. Qual que é a senha? Qual que é a senha? Notas... Eu vou fazer as sete coisas. Relaxem. Relaxem. Mas esse é o final. Vamos lá. Qual que é a senha desse negócio? Ah... Esqueci, cara. 21... Deixa eu ver se tá certo. 21.6. Eu sou Alpha e Omega. Comecei e o fim. Vamos lá. É... É... Cara... A gente só sacrifica... Pelo bem. E assim foi... Um pequeno andarino... A aventura dele, que saiu do Vault 101... Tentando descobrir o destino de seu pai, que um dia sacrificou o destino da humanidade para aquele de sua pequena criança. A capital Wasteland provou ser um lugar cruel e hostil. Mas o andarilho recusou-se de dar sua vida para aqueles que pegaram tantos. Aquilo que ensinava por pai e por filho, compaixão, honra, guiou esse pequeno alma com seus altos e baixos. Mas não foi até o final dessa grande estrada que o andarilho aprendeu a verdadeira virtude, sacrifício. Entrando na Câmara Irradiada do Projeto Pureza, a criança seguiu o exemplo do seu pai, sacrificando sua própria vida para o bem da humanidade. A humanidade, com todos os seus erros, foi então mantido a sua preservação. As águas da vida, seguiu o fim. A capital Wasteland, ao longo prazo, foi salvada. A capital Wasteland está segura. A questão da história do Lone Wanderer, que acima pelo grande porta do Vault 101 e dentro da anais da legend. Mas a história da humanidade nunca vai para a finalidade. Porque a luta da sobrevivência é uma guerra sem fim. E a guerra... a guerra nunca muda. A história principal só, ok? Só a história principal. Porque as DLCs eu vou fazer todas que estão instaladas ali. The Pit, The Fall, Operation Aggregation, Mothership Zeta e mais outros. E tem as SideQuest que eu não vou deixar de fazer. Esse deve ser o vídeo 30 alguma coisa, 35, 36. Mas vai ter ainda as SideQuest e as DLCs. E eu deixo uma pergunta pra vocês. Vocês querem que eu já comece o Ligo Vegas e faça a SideQuest do 3 também? Vocês que sabem, eu querem que eu faça a SideQuest do 3 e depois termina. A SideQuest das expansões... Enfim, vocês me dizem no último vídeo, ok? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Primeiro assiste o meu canal, finalizando essa área principal. O que vem agora é a diversão, essa SideQuest... Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade. Deem uma boa avaliação nesse vídeo, se você gostou. Ajuda muito na divulgação, de verdade. E eu agradeço a todo mundo que assistiu o Fallout 3. Se vocês gostam muito de Fallout 3, eu tô ligado. Fallout 3. Eu vou começar o New Vegas, se vocês quiserem, então eu começo, já começo. Hoje mesmo que eles postaram, eu já posso fazer um vídeo já. E é isso, um abraço a todo mundo. Se curtes? Não... Pega doença no carnaval, caralho. Isso, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.